Estamos de volta com o canal receita do dia. Hoje teremos uma receita de bolo de pamonha na palha. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Anote agora todos os ingredientes para fazer bolo de pamonha na palha de liquidificador. 4 espigas de milho, 60 ml de óleo, 1 quarto de xícara, meio vidro de leite de coco, 100 ml, 2 ovos, uma xícara de açúcar, 160 gramas, meia colher de sopa de fermento em pó químico, uma pitada de sal. Comece separando os ingredientes do seu bolo de pamonha na palha para deixar o preparo organizado. Este bolo deve ser preparado com espigas de milho verde, de modo a ficar mais gostoso e para aproveitar a palha na decoração. No entanto, se você não conseguir espiga de milho de jeito nenhum, use uma lata mais meia de milho, sem água. Tire a palha, limpe e debule o milho com uma faca. Cuidado para não cortar muito rente ao sabugo, para evitar o gosto amargo no seu bolo. Pronto, a parte mais trabalhosa da receita já foi. Separe 6 a 8 palhas mais bonitas, lave bem, e deixe secar. Agora é só bater no liquidificador todos os ingredientes da massa deste bolo de pamonha caseiro, exceto o fermento. Bata no liquidificador o milho, o óleo, o leite de coco, os ovos, o açúcar e o sal. Deixe o fermento por último e bata só até misturar, para não comprometer a eficácia do fermento. Está gostando da nossa receita? Então aproveita e se você não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like e se desejar, deixe o seu comentário. Não lhe custará nada e ajudará muito o nosso canal a crescer. Unte uma forma com furo no centro com manteiga e polvilho e farinha. Forre a forma com as palhas que separamos no começo da receita, deixando um pouquinho da palha acima da forma. Despeje a massa e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos ou até dourar. Depois desse tempo faça o teste do palito para confirmar que seu bolo de milho da roça está pronto. Agora é só se deliciar com esse bolo com sabor de roça na sua festa junina. E olhem como este bolo caipira de milho verde fica cremoso por dentro. Conte pra gente nos comentários o que você achou dessa receita de pamonha na palha simples e bom apetite. Experimente e diga nos comentários o que você achou. Se você gostou da receita não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.